E salve galera, aqui é o Raveli, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Biblioteca Escola Engenho Tá, começou a gravar, Gustavo, só um pouquinho, galera, só um pouquinho, Gustavo Eu vi teu e-mail sim, só que tu já apresentou teu trabalho, né? Eu sei que eu quis fazer um trabalho sobre a reciclagem Até pode apresentar, só que hoje não vai dar Mas nós vamos falar sobre reciclagem sim, tá? Daí tu pode entrar com teu trabalho Deixa ele guardado ali, eu já vou olhando, eu vou ler ele hoje à noite Tá? Já te dou um retorno e pode apresentar Ótimo Mas é legal, porque a gente já vai trabalhar, vai começar a trabalhar nisso logo, tá? Bom, então o Gabriel quer começar a apresentar? Oi Oi, Duda Quando a gente terminar de trabalhar sobre o lixo e tal A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente terminou de trabalhar o espaço? Vai Desculpa por chegar mais tarde, é que eu tive que sair e eu acabei me atrasando Não tem problema Tá, daí o Marco ali, o Marco Santônio pediu pra ser o último Mas tu já apresentou, Marco? Ó, calma aí, agora eu tô confuso, calma aí Tu já apresentou com o grupo do Javier? Hoje quem vai apresentar? Gabriel Nossa, porque tipo assim, lá é que falaram, é que eu tava tudo confuso, prof, porque hoje no planejamento tava lá, trabalho sobre o lixo Aí eu tava tudo confuso, aí eu pensei que tinha que fazer algum trabalho agora Isso, a prof colocou ali, todos irão, todos que não apresentaram, irão apresentar Então a gente vai começar pra não perder muito tempo, tá? Então aqui, ó, o Gabriel já tá ok, tá esperando Pedro, tá ok pra hoje? Beleza Luiz também Fechou O prof, tu passou bem pouca tarefa, né? Sim Luiz E eu passei justamente Ontem à noite eu tenho que jogar Magic City ainda Eu passei pouca tarefa justamente porque eu queria que todo mundo apresentasse hoje Na realidade eu preciso, né? João, o João tá aí? Ó, prof, só eu não faço a minha passadora preferida, hein? Valeu, velho Sou, viu, viu? Eu sou muito boazinha, né? Nossa Ô, o João tá aí? João Tô Ô, prof, mas eu tenho uma pergunta Só um pouquinho João, tu vai apresentar o teu também hoje, certo? Tá É porque eu ia fazer um desenho, mas daí não deu tempo Tá, mas daí não faz mal João, outra coisa Eu te mandei a questão da tarefa ali, tá? No finalzinho da aula, tu espera um pouquinho pra gente terminar, pra gente conversar Sobre as tuas atividades em atraso, pode ser? Tá Tá, então quando a turma, a gente acabar a aula, a gente fica uns cinco minutinhos só pra eu te falar das tarefas Pra não atrapalhar aqui, tá? Não sai Obrigada Bom, vamos lá então Quem que eu queria fazer uma pergunta? Pode fazer agora Sou eu Pode falar É por causa que o... peraí, eu esqueci Esqueceu? Eu esqueci, peraí Agora esqueceu a pergunta que eu ia falar Isso é um problema grave Geralmente quando você tá falando, a outra pessoa fala alguma coisa e você esquece que você ia falar É estranho Tá, daí anota aí no cantinho então pra gente começar a aula, senão a gente vai perder tempo Gabriel, pode começar Eu pesquisei, pesquisa sobre o robô oportunite 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 foi o segundo dos dois veículos explorados geológicos da NASA Até que aterraram em Marte, em 2004, lançado em 7 de julho 2003, Oportunite aterrissou em Marte, em 25 de janeiro de 2004 Permaneceu ativo por mais 15 anos, ultrapassando o objetivo planejado de duração da missão, que era de 90 dias marcianos Coletou e enviou informações científicas para a Terra Uma tempestade de poeira em Marte apagou o sol sobre o robô por vários meses retirando sua energia solar E drenando sua bateria, a NASA tentou durante semanas reviver o veículo, mas não teve sucesso A NASA anunciou o fim do robô em 13 de fevereiro de 2019 E ano marciano equivale a um ano e 320 dias e 18 anos terrestres Olha, que interessante, não sabia disso, Gabriel Eu ia mesmo perguntar, o que será que é um ano marciano? Ô, profe Só um pouquinho, deixa só o Gabi terminar Legal a pesquisa, Gabriel Então, essa pesquisa, ela foi bem recente, né? Quer dizer, ela levou bastante tempo Porque em 2019, que eles desistiram Porque eles não conseguiram mais comunicação Acho que é isso, né? Sim Muito legal Ó, gente, então assim, ó Como essa pesquisa aqui é bem do que a gente falou Nem sempre tem tripulação, né? No caso ali, o robô ficou ali Captando as pesquisas, as informações E mandando pra NASA, né? Então, ficou ali Por isso que ele pode ficar mais tempo, né? Porque daí não precisa ter a característica de atmosfera De alimentação, né? Ele já é adaptado, já é próprio pro local Muito legal, Gabriel Se tu quiser fazer o desenho e me mandar Pode mandar, tá? Pode ser Tá bom, querido Gabi tá feito, então Pedro Oi Pode falar a tua, querido Tá Tá bom, pai Eu fiz sobre o buraco negro Boa Buraco negro é uma região do espaço Do espaço Tempo em que o campo gravitacional É tão intenso que nada Nenhuma partícula ou radiação Ela é eletromagnética Como a luz pode escapar dela A teoria da relatividade geral Prevê que uma massa Superficientemente compacta Pode deformar o espaço Tempo para formar um buraco negro Após a formação de um buraco negro Após a formação de um buraco negro Ele pode continuar a crescer Absorvendo a massa do ambiente Há consenso de que existem buracos negros supermassivos no centro da maioria das galáxias Para Para Por natureza Os próprios buracos negros Não emitem nenhuma radiação eletromagnética Além da hipótese Radiação 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 Que quer dizer Em física Radiação térmica Que se acredita Ser emitida por buracos negros Devido a Efeitos Quenticos Muito bom Eu fiz também um Um buraco Só um pouquinho Ó, legal Ô, Pedro O Javier perguntou O que que acontece Se a gente entrar no buraco negro Essa foi boa Eu acho que não vai sobrar ninguém Para responder O profe Oi Nada que fique Ele capta tudo que está em volta Isso Você morre Porque se a luz Não consegue sobreviver Você vai Muito menos Por vários fatores, né Mas até porque ele pega Tudo que está em volta O que é eletromagnetismo Pesquisou ali, Pedro Eletromagnetismo Ô, profe Pode falar Aquele negócio Que suga os ferros, né Assim É meio que um imã Assim É Tem a ver com a eletricidade, né Magnética Que deve acontecer Que deve ser o que suga Eu não tenho bem certeza também Mas que deve ser o que suga Tudo para dentro, né Porque ele consegue absorver O que tiver Certo Então deve ser Pode ser isso aí mesmo, Léo Tá Eletromagnetismo é tipo É um objeto Ou algo Que atrai para ele mesmo As coisas à sua volta E tipo Isso O imã também Tem um eletromagnetismo Mas é Tem Isso, isso mesmo Tem A relação é a mesma Só aquele Outra coisa Ah, mas pode ler o que você pesquisou Apareceu bem só Substantivo masculino Da parte da eletricidade Que estuda As propriedades magnéticas Das correntes elétricas E de suas aplicações É, mas é mais ou menos O que ele falou Só que com outras palavras, né Aí passou Mais teórica Oi Você já viu como é que faz Um imã? Já vi É, eles mandam uma descarga De energia direta Assim Fortíssima Na mesma hora Assim Já puxa, né Ô, prof Fê, tu não tá conseguindo Participar da aula, Fê? A internet tá ruim? Isso A minha internet tava ruim Eu queria saber Em que página a gente tá A gente tá começando As apresentações dos grupos, tá? Mas nós vamos depois Pra página 44 Ah, então tá Você só perdeu a apresentação Dos amigos Só pra saber mesmo Isso Valeu, Pedro Legal Luiz Gostei bastante Cada um fez uma coisa Bem diferente um do outro Eu fiz sobre o sol E a lua Vou pegar aqui o caderno Peraí Tá E a tua, Léo Foi sobre o quê? A minha, prof Isso Adivinha do quê? Buraco negro Também Foi Tudo bem E aí pra não ficar muito parecido Eu vou explicar só o principal Da minha Puxa Puxa A prof Falar Nossa, que legal Todo mundo fez bem diferente Daí o Léo vai lá e fala Não, mas assim, ó Até Até É interessante Poderia ter apresentado Já na sequência Eu acho que de repente Tu apresenta antes Agora Pra gente ver Se tem diferenças Ou não, né? Ou as informações a mais Que vem, tá? Não, eu acho Eu digo isso Por causa que eu só vou apresentar O principal Tipo, as coisas que ninguém apresentou ainda Tá, então tá bom Luísa, então pode começar Eu fiz sobre a diferença entre o Sol e a Lua A distância da Terra Do Sol É de 149.600.000 km A da Lua Já é de 384.400.000 km A temperatura do Sol É de 5.778 A da Lua Durante a noite É de menos 184 graus Mas de dia 214 Tamanho da Lua É de 3.474.2 km O do Sol é 1.392.700 km Eu não sei se tava certo Porque eu achei que o Sol era maior que a Lua Mas aqui eu não sei Onde que tu pesquisou? No Google Aí apareceu isso Mas ele é maior que a Lua O Sol você falou 1 milhão de vezes 1 milhão de quilômetros E lá E você falou 13 mil Não, é 3 milhões da Lua Então tá errado É, tá errado Eu também acho É, tem que cuidar o site que pesquisa, né? Porque no Google tem vários sites Assim, sempre é bom olhar mais de um O tamanho da Lua, prof? Abrir o 1 É Porque, ah, mas quando tu pesquisa aparece Aqui, ó Não sei É que tem, assim 3.474 Só que aparece É, 3 mil, prof 1,2 Só que eu não sei se esse 1,2 é milhão É, por isso que eu imaginei isso também E é do Google mesmo, prof É tipo É meio que o Google que faz o próprio resultado Não é nem site É, o Sapa Apareceu a mesma pesquisa pra mim É, por isso que eu falei Então deve ser 3.472,2 quilômetros Ah, daí tu pesquisou só esses valores É isso? É Tá Tá bom Da próxima Daí, gente Tem que pesquisar em mais sites, sabe? O da NASA sempre tem as informações Ah, bem Deve ter sobre essas informações também E eu não sei se vocês estão acompanhando Sobre aquela Sobre aquele lançamento do foguete na NASA Alguém tá acompanhando? Eu acompanhei Eu acompanhei mesmo pra gente acompanhar Mais ou menos Quem tiver oportunidade, acompanha Porque ele tá mandando informações Eu tô tentando Eu vi uma informação Eu tô tentando Mas, prof, eu acho que essa vai ser a maior live da história do YouTube, hein? Vai ter uns... Quê? Muitos dias, cara É, o lançamento já foi, né? Eu vou ver se eu consigo vídeo pra gente compartilhar aqui na próxima... Na semana que vem Se eu sei fazer isso Se alguém souber Já pega Já salva Se tiver como E já me ajuda Tá? Beleza Ô, prof Ok, Luiz Oi, fala, Léo O tamanho da Lua é de 3.744... 3.744 quilômetros Daí tem a... 3.422, acho que é 420 metros Se o Luiz conseguir me mandar esses dados por e-mail, fica melhor Porque daí eu consigo prestar mais atenção Porque aqui ele fica meio... Caiu a ligação ali Daí eu consigo fazer a análise direitinho ali pra ver o que que deu, tá? E de onde tu pegou João Pode ser Não, Léo 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 e o João Ô, João Do que que você fez? Léo e o Léo Do que que você fez, João? Eu fiz do Sagitário Zá Sagitário Zá Então... Você fez em branco e negro Sagitário Zá Tá, vai lá então, Léo A próxima ainda nós temos a tarefa pra continuar Vamos lá Existem dois tipos de buraco negro O professor, pra ter uma ideia, eu já tinha separado Tipo, eu separei uma parte que era Curiosidades Assim, eu separei Tipo, o que se alguém falar Eu falo na aula Uma parte Não, mas não tem tudo é O que já tem que a pesquisa Tem Tem que dar muita sorte Pra pegar o mesmo site Tudo igualzinho, né? Vai lá Existem dois tipos de buraco negros Os que são super massivos Que são os que ficam no centro das galáxias Que a maioria das vezes tem um E os buracos negros de massa estelar Que são os das estrelas que morrem E explodem Os buracos negros de massa estelar Se formam por milhões de estrelas Em explosão Em explosão Ou por uma nebulosa Ou por uma nebulosa Os... Os... Ou pelo chão Sei lá Hã? Sim Gente, Gustavo Tem que deixar ele apresentar agora Deixa o microfone mudo Explodindo também Que é uma estrela maior que o sol Isso E a nebulosa é É a nuvem de poeira, né? Gás de poeira Ô prof, não sei se você sabe Mas a parte do universo observável Que é o que a gente consegue ver É quatro... É menos de quatro... É quatro por cento, assim Do que existe no universo Ah, imagino Imagino sim Porque é muita coisa, né, gente É muita coisa Inexplorada Inexplorada ainda, né? Com certeza Deve ter muita coisa Os buracos De massa estelar São formados quando uma estrela explode Que é... Ou entra em colapso Que é a mesma coisa em outras palavras Que é quando ela para de fazer Sua fusão nuclear Desceu aos elementos químicos E a primeira... Quando tiraram a primeira foto Do buraco negro Foi em... Em... 2019 No ano passado Que tiraram A primeira foto Se você pesquisar na internet Você vai ver um montão de fotos Assim, de umas coisas muito bonitas E tudo mais Mas... A única foto que conseguiram tirar Do buraco negro Eles tiraram em 2017 Mas só conseguiram revelar a foto Em 2019 Imagina E... E como tiraram a primeira foto Viram mais sobre o buraco negro Isso com... Isso comprova a teoria da relatividade geral De Albert Einstein Que diz que um objeto supermassivo Consegue fazer uma dobra Entre os passos-tempos Muito bem A teoria da relatividade Também é usada atualmente Na física moderna E em mecânica quântica Interessante Mecânica quântica Né galera? Imagina O que que não é, né? Pô? Ô profe Pra ter noção Pensa Como é O Albert Einstein Assista Albert Einstein Pensou nisso Em uma época Que não tinha computador Sim Não tinha computador Né? Auxílio em livros Tecnologia zero Mas ele Lembra Não foi a primeira pessoa Que inventou A teoria da relatividade Tipo Ou a teoria do buraco negro Foi um cara que veio em mil setecentos e pouco É Daí eu não sei Deixa eu ver Eu vou pesquisar daqui a pouco Eu vou pesquisar aqui Daí eu já trago a informação Pode ser que continuou, né? Porque a teoria muda de um pro outro Né? Cada um tem uma Pode ter uma teoria Outro vem com outra informação E Né? Segue adiante O Albert Einstein Deve ter ampliado só A teoria do buraco Isso mesmo Beleza, Léo Então o João Pra finalizar A Yasmin Tá aí hoje? Ela não tá Ah tá A Valentina não tá E nem a Lanes, né? A Valentina não está Eu tô Próximo Ah tá Gente, é bom sempre que vocês darem oizinho Tá? Senão a gente não Não aparece aqui pra mim Aparece um nome Só Às vezes não sei Então só a Lanes Que não tá Porque senão a Lanes A gente teria visto Beleza, então Pode ser o João Ô prof, meu Tá bem curtinho, tá? Tá Sagitário Zá É uma fonte de rádio Astronômica Brilhante É muito compacta Localizada no centro Da Via Láctea Perto da fronteira Das constelações De Sagitário E Escorpião Eu peguei na Wikipedia Não entendi muito Por causa desse rádio Astronômico Brilhante Então assim Ele não pesquisou O que era o João É, vocês tem que Daí quando Ali no Wikipedia Ele vem com uma informação Muito curta Gente, uma pesquisa A gente tem que procurar É, tem que olhar É, tem que olhar É, tem que olhar Nos sites É de limpo adinho Do coisa Tá, galera Dessa vez vai, tá, João? Porque tu tá Né, tá entrando agora Eu sei Mas assim, ó Vocês tem que procurar Tem que ver mais pesquisas Eu indiquei vários ali Sites Quando a gente Estava estudando ali Sobre pesquisas De espaço E afins, né? Tem que pesquisar Sempre entrar mais Porque aquela informaçãozinha Que dá no Wikipedia Ali não é uma pesquisa Tá, gente? Pode ir Pode ir André Passou uma coisa Bem rápido Pode Algumas vezes No Wikipedia A palavra Diferente Ela fica azul E daí dá De clicar nela E daí Ver o que é Sim Tem um texto Assim E daí Uma palavra É diferente Tem Tá em azul Embaixo tem um risco azul também Me dediquei Clicar nela E saber o que é Mas algumas vezes Também não tem É Tem que olhar Daí tem que entrar Pra ver Tá? Ou ver outro site Mas tem vários Bom, gente Então a gente finaliza agora Nas minhas anotações É que todo mundo apresentou Tá todo mundo ok Eu vou começar A apresentar aqui A página do livro Tá? Porque agora Agora a gente inicia então Outra parte Do conteúdo Que é o que jogamos fora Ali até falava Desafio à vista Só um pouquinho Eu vou abrir aqui pra gente Pra vocês verem Desafios Oi É a página 44 Gente É a página da tarefa É interessante galera Vocês sempre olharem Antes da aula Tá? O que que tá no planejamento Pra você saber Vocês devem ter feito a tarefa Né? Acredito que sim Eu sei muito É que bom Esse assunto É um assunto bem bom Né, gente Eu gosto bastante De trabalhar esse assunto Do meio ambiente É um assunto mais próximo Né? O espaço é bastante coisa Que a gente É bastante coisa legal também Só que é muito distante Né? Da nossa informação Essa parte que entra agora É mais próxima de nós É coisas que nós É coisas que nós Fizemos na nossa casa Ou que a gente Pretende fazer É coisa que tá acontecendo No nosso bairro Né? Na nossa cidade Tá? Então É um assunto bem interessante Que a gente vai Tentar fazer umas pesquisas Umas Umas pesquisas legais Agora também Tá? Então Aqui, ó A tarefa é dizer aqui Os desafios Da era do lixo Tá? E aqui, ó Como descartar o lixo De forma inteligente Então é um desafio Que vai surgir Tá? Que a gente vai fazer Pra próxima aula Eu vou colocar esse desafio Primeiro a gente vai ler Esse texto aqui E depois a gente conversa Sobre o lixo De forma em geral O que jogamos fora? Leia a reportagem E responda Quem gostaria de ler? Ou pelo menos Oi? É que assim Eu acho que eu fiz um negócio de errado Eu não respondi O desafio à vista Não, o desafio à vista Não era pra Era pra responder Só pra ler a reportagem E responder Aquilo aí é um desafio Que a gente vai conversar E vai jogar mais pra frente Tá? Leia a reportagem E responda Então alguém Lê essa parte Aqui primeira Pra mim Tá? Vamos Até aqui Profe Mas não era pra fazer Galera Oi? Depois eu posso apresentar Um negócio Com reciclagem Que eu achei Que ficou bem legal Se der tempo Gente Se der tempo Se der tempo sim Na realidade Essas atividades De reciclagem Que vocês já estão pesquisando Que eu acho muito bom Guarda aí Já guarda Que vai ter um momento Pra isso Se não der hoje Já vai Porque a gente ia visitar O Museu do Lixo Que fica na Concap Mas por enquanto Não vai ser preciso Não vai ser preciso não Desculpa Não vai ser possível Né? Mas Dá até o final do ano Por aí, Profe? Se ainda assim A gente pode visitar depois Mesmo que já tenha passado O conteúdo Já tá até Já tá até No meu planejamento Já estava, né? Então a gente pode Pode ir depois sim É bem legal Eu já fui lá E é muita coisa Que eles fazem Que tem Que é construído Com os restos, né? Que o pessoal Que eles catam E vão E vão transformando Mas vamos lá Os desafios Da Era do Lixo Quem começa? Eu Eu posso começar? Eu, Provo Eu quero Eu, eu, eu Eu, eu Gustavo assim, ó Não adianta Vocês ficarem dizendo Eu, 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 tá? Então assim O Gustavo quer começar Pode começar Só que tem que colocar O microfone Tu tem que colocar O microfone Perto da boca Porque senão A gente não te escuta Tá? Vai Boa parte dos atos Que a humanidade Que a humanidade Pratica Cotidianamente Sem pensar Em seguida Por outro gesto automático Sobrou O jogo fora Assim De letinha em letinha Saquinha em saquinha De caroço em caroço De folha em folha De caixa em casa De celular em celular Enfim Resto de resto Um cidadão brasileiro É responsável Por 378 quilos De lixo Nois Muito bem Ó De resto em resto Né? É que Na realidade A hora que a gente Tá comprando Que a gente Tá levando pra casa Todo mundo Pensa nisso Uma sacola a mais Esse biscoito Vem com Com dois ou três Embalagens dentro dele Vem com a caixinha Vem um saquinho dentro As biscoitinhas São embalados Separadamente Isso tudo é restos Né? Latinha em latinha Então dificilmente A gente pensa nisso Pode Pode mudar Esse pensamento Eu tô tentando Pelo menos A questão das sacolas Né? Mas depois eu falo disso Vamos terminar o texto aqui E a gente já fala Eu quero ouvir De vocês também Segundo parágrafo Sofia? Eu posso ler Quem? Eu posso ler Eu escrevi no chat Eu pedi primeiro Vixe Agora eu não sei Eu não tava nem olhando Provo eu queria muito Sofia pediu primeiro Depois eu pedi Tá, então lê a Sofia Depois o João Lê as questões E a Bia também pode Lê as questões Vai lá E o Luiz Vai Sofia Pode ler Sofia Ih, acho que bugou Vocês tão me ouvindo, gente? Sim 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 Ih, será tranquilo A Sofia Sim Eu posso ler, então Então vai deixar Vamos pela ordem Então é o João É sim A Sofia que buga, né? Então é o João Vai lá, João As teléfonas, carras, sacolas e embalagens plásticas descartadas Todos os dias vieram a se somar Mais recentemente Placas, teclados e outros componentes de computadores Impressoras, celulares e demais exemplares E uma nova categoria de lixo ou lixo eletrônico Muito bem A gente vai ler, gente Vamos ler primeiro as questões, tá? E depois a gente vai falar sobre o texto Que eu tenho certeza que vocês têm muita coisa pra falar O que vocês colocaram, gente? O que é lixo? O que vocês consideram lixo? Luiz São restos de coisas que a gente não precisa mais Muito bem Alguém colocou diferente? Bia Não Eu botei bem parecido, mas eu botei de uma forma diferente Tá? Vai, pode ler São restos de coisas que não usamos mais por uma razão Sempre tem uma razão pra gente não usar mais É tudo que é descartado, né? Tudo que é considerado lixo Mas tudo que é descartado Que não tem mais utilidade pra gente Às vezes pode ter utilidade pra outras pessoas, né? Tá, tudo bem, Javier Continuamos aqui Depois vamos falar do texto Que tem bastante coisa pra falar sobre esse texto De acordo com os dados da reportagem Tá? É possível dizer que um brasileiro Produz mais que um quilograma de lixo por dia? Eu quero muito essa Por favor Eu quero muito essa Fala, por favor Então vai Vai Sim Pois o brasileiro produz mais lixo do que a quantidade de dias de um ano? Isso mesmo Tá? Porque se um ano tem Um ano tem quantos dias? Um ano tem 365 E 378 E 378 é o quantidade de lixo Isso Ou seja, já que é mais Ele produz mais que um quilograma por dia Mais que uma quantidade por dia, exatamente Esse texto é bem interessante, né, gente? Porque é chamado de lixo, geralmente O que não é mais considerado útil E é jogado fora Mas em muitos casos A gente poderia dar uma outra finalidade pra ele, tá? Por exemplo, o que me assusta um pouco Eu não sei com vocês É essa parte aqui, ó Também dos componentes de impressora, celular, computadores Porque eu não sei vocês Vocês usam muito mais tecnologia do que eu Mas como estragam essas coisas, né, gente? Celular estraga bastante Impressora Eu já tive três impressoras, por exemplo Computador Celular E o que que a gente faz? Eu não sei vocês Mas o que que a gente faz? A gente faz uma pesquisa E às vezes vê Pô, será que vale a pena comprar um novo? Vale a pena arrumar? O que que vocês acham? O que que vocês... Como é que vocês fazem? Na casa de vocês? Eu junto as peças Pra ver se algum dia vai servir de utilidade Por exemplo, eu já tive um monte de celulares Aí o... Ele... Quebrei... Quebrei todas Aí eu dei pro... Meu primo Que ele faz engenharia eletrônica Aí pra ele levar lá pra UFSC Que lá ele falou que eles Usam as peças Essas coisas Aí eu dei pra ele Isso É interessante pra ele Pode falar, Valentina Então, eu posso responder também? Esse daí? Pode Então, é que aqui em casa, né? Quando a gente vai comprar outro celular, né? E não vai mais usar o antigo da gente Na minha antiga escola a gente levava o celular pra lá A gente desmontava ele E a gente tinha aula de robótica Então às vezes a gente fazia robô com as peças E um monte de coisa Muito interessante, Valentina Ô, prof Pode falar, Léo Uma coisa que eu tenho que... Eu não jogo fora Mas uma coisa que eu consigo estragar fácil é fone Uma coisa que estraga muito aqui na minha casa é fone E eu pergunto pra vocês Aqui também Quando estraga Vocês fazem o quê? Carregador Carregador bastante Vocês guardam Ou vocês sabem Vocês sabem onde se descarta? Pode descartar no lixo comum? No descarte de lixo eletrônico Não Isso Não descarte no lixo Então, gente Na realidade Ele tem um descarte próprio, né? Não é o lixo comum Nem é o lixo reciclado Que passa na casa da gente uma vez na semana O ideal Oi, pode falar Minha mãe ficou brava com meu pai Por causa que aconteceu Estragou o controle do PS4 Do meu PS4 E daí a gente foi tentar carregar na bateria Daí pra isso Tinha que cortar o cabo de um carregador E daí a gente tem um carregador Que tem vários cabos E ele cortou especificamente o cabo que a gente usava pra carregar o celular Ai, meu Deus Pronto Então aqui, gente Oi, pode falar Tudo que estraga Eu tento de alguma De algum jeito Reutilizar, sabe? Tipo, papelão que não tem mais utilidade Eu tento fazer um brinquedo Que minha irmã sempre tá querendo fazer brinquedo Que ela acha que não tem muito Daí eu tento fazer um brinquedo pra ela Ótimo Eu também Por exemplo Nós vamos falar muito sobre isso, né? Mas falando do descarte aqui dos eletrônicos Então, gente O ideal é guardar numa caixa E achar um local que aceite esse descarte Que tem vários pelo sul da ilha Tá? Aqui eu sei que no shopping Aqui perto de casa no multi tem Às vezes no supermercado tem Pilha Pilha estragada Né? É Ou vai pro lixo comum Então por isso que a gente Tem essa atividade aqui Então, gente Nós vamos pesquisar essa parte aqui Ó Vai ficar de tarefa Eu vou colocar no planejamento Já estava no planejamento Não A gente não conseguiu falar sobre isso Tá? Então ele vai voltar pro planejamento Então o que que vocês vão pesquisar? Isso aqui pode ser feito no caderno Tipos de lixo Ó, profe, eu já tinha feito isso Beleza, tudo bem Pra mim tava essa parte no planejamento Pra mim também Pra mim também Não tá tanta coisa assim Tá? Só um pouquinho O que vai ter que colocar Os lixos eletrônicos Tá, então é só um pouquinho Vocês já fizeram Galera, só um pouquinho Vocês já fizeram a pesquisa Olhem pra mim e façam certinho Não precisa abrir o microfone Não Tá Então assim, ó Eu vou colocar no planejamento assim, ó Pra terça-feira Apresentação Correção da página 45 Quem já fez Ok Fez Prepara Pra terça Tá bom? O que é aqui, ó Tá falando Oi Olha só as pilhas Que eu tenho em casa Só um pouquinho Pode colocar Tudo pilha Ah, legal, Luiz Mas eu tenho papel higiênico, não pilha Eu também, Júlia Tô recolhendo tudo Separando aqui em casa Pronto Pronto Pode falar Tá, Pronto Oi Eu não entendi Não, foi também Não, não, Marco Tá, só um pouquinho Vamos deixar só o Marco falar Desliguem o microfone Galera, desliguem o microfone Por favor O microfone do Rave Tem que deixar no mudo Um pouquinho Fala, Marco Não, Pronto Eu ia perguntar sobre a tarefa aqui Mas agora eu já entendi Tá A Pronto vai se colocar no planejamento Pode falar Eu tenho que botar Eu tô aqui há um ano Mas tudo bem Aqui, ó Eu tenho que perguntar Tipo, lixo eletrônico Daí tu tem que botar Tipo, exemplos De lixo eletrônico Isso O que que é Lixo eletrônico? Procura na internet Exatamente o que que é Lixo eletrônico, tá? O que que é lixo De serviço e de saúde? O que que tu coloca Nesse tipo de lixo? Ó Lixo industrial E lixo domiciliar O lixo domiciliar É o lixo da casa, né? Então, esse vocês já devem saber Tá Mas os outros pesquisem E escrevam Tá Escrevam bem o que tá ali mesmo É isso que é pra fazer O lixo A domiciliar Não é o lixo industrial? Só um pouquinho, gente Ó Um só tem que falar Senão eu não consigo ouvir O lixo domiciliar Não é o lixo industrial? O lixo domiciliar É o da nossa casa É o do domicílio Da nossa casa O lixo da nossa casa? Não, o industrial Não é o lixo da indústria Esse que tá na frente da casa O lixo industrial tá do lado O industrial, gente Ele é de uma indústria Indústrias são de tecidos Indústrias são de alimentos Indústrias são de... Oi? As indústrias A gente compra das indústrias Daí Tá, mas aí o lixo não é mais da indústria O lixo é nosso O lixo da indústria Vai depender de cada indústria Tem lixo tóxico em indústria? Tem Indústria que trabalha com tinta Que trabalha com Com Sei lá Com O que mais que pode ter produto tóxico? Remédio É um lixo É um lixo Especial Porque pode ter, né Componentes ali Que são perigosos Tá? Então são diferentes tipos de lixo Quem ia falar? É, gente Assim, ó É, eu... É bem rápido Vocês têm que cuidar Só um pouquinho O Javier botou ali da... Do como vocês estão sentados Gente, o ideal é ficar sentado E prestando atenção na aula, né Não caminhando Carregando Porque todo mundo fica seguindo vocês E olhando o que vocês estão fazendo Tá? Vai lá, Bia Pode falar, Bia É porque assim, ó Aqui em casa Toda vez que termina de tomar um suco Assim Que tem tampinha A gente guarda a tampinha Pra... Depois, né? Porque lá na escola A gente tem aquele lixo Bem grande lá Que a gente bota lá As coisas E daí eu... Tipo... Dá dois sacos gigantes De tampinha Essa atividade, Bia Essa é uma atividade Que vai ser Uma tarefa Tá? Que eu quero saber Como é que é feito Na casa de vocês O que que vocês guardam Na casa de vocês O que vai no lixo comum Quem consegue separar Alguma coisa O que que separa Tá? Quem separa o lixo seco Do lixo orgânico Tudo isso Vai ser uma tarefa Tá? Essa tarefa O prof Mas tu passou a tarefa Que minha internet tinha caído Eu não... Não, não, não Rafa, Léo Hoje é a nossa última aula de ciências Eu vou passar tudo no planejamento Fica tranquilo O prof Oi Essa tarefa é tu para separar Ver se os lixos de casa Essas coisas Não é pra mãe Não é pra próxima aula, né? Ou é? Não, eu vou escrever o dia Tá? Tá Profe, quando a gente for Entregar os livros da biblioteca A gente... Eles não estão abertos Para entregar os rolinhos De papel higiênico Tampinha, essas coisas? Pode entregar, Júlia Pode entregar Que a Tati está lá E ela pega Tá? O prof Está na hora Está na hora da outra aula Isso Então, galera Tá? Eu só queria que o João Ficasse um minutinho aqui comigo Tá? Beijo, galera Até amanhã Tchau, prof Tchau Tá o jogo Rapidão Ô, prof É só pra fazer 43? Ô, prof É só pra fazer 45, é? A prof Vai passar No planejamento Gabi